Meu nome é Paulo André, sou atual coordenador da Comunicons, a instituição da Conscienciologia responsável pela comunicação da Conscienciologia para todo o planeta. E nós temos o desafio de desenvolver a mídia da Conscienciologia, portal da Conscienciologia, jornal, revista, TV, rádio. E é com muita felicidade que o nosso grupo atual da Comunicons, já há uns dois, três anos, a gente está desenvolvendo a área do audiovisual. Nós lançamos esse ano, no início de 2014, o filme Valdo Vieira, Vida e Obra, e estamos agora na finalização do documentário sobre o M, a Conscienciologia, o espírito extraterrestre que conviveu com o professor Valdo durante 50 anos e nasceu, que ele ressomou agora na Finlândia. Parece que é um menino que tem 14, 15 anos. Nós estamos finalizando agora o documentário do M e nós contamos muito com as doações em dinheiro para a finalização desse projeto em alto nível de qualidade técnica. Precisamos levantar 50 mil reais através do projeto desse financiamento coletivo e quem estiver ajudando a Comunicons nesse início desse processo do audiovisual, na verdade vai estar contribuindo para o início da indústria do cinema, do audiovisual, da Conscienciologia. Nós pretendemos, no futuro próximo, ter aqui estúdios de cinema, de televisão, de rádio para amplificar a TARES no planeta, a TARES Policarme. Então, contamos com a sua ajuda. Esse projeto do UEM é algo que vem a acrescentar, a colocar uma ideia nova na cabeça das pessoas sobre essa possibilidade e fazê-las pensar mais seriamente sobre a imortalidade da consciência, sobre o universalismo. Eu acho que é um bom momento para fazer as pessoas refletirem sobre isso, sim.